A POSSE DE MADURO E ela deu uma entrevista. Os repórteres perguntaram por que, Grace Hoffman, você vai para a posse de um ditador, para a posse de Maduro, que é rejeitado por 80% do povo, que mais de 40 nações rejeita, que não aceitam o governo dele como presidente. E ela deu as suas opiniões. Então, Grace Hoffman representando o PT. PT é que tem um tratado assinado com Maduro de cooperação entre a Venezuela e o PT. Então, vamos lá. Perguntaram para ele e ela disse assim, vamos à posse por vários motivos, para marcar a posição desta grosseira regação do governo Bolsonaro com a Venezuela. Fala fino com os Estados Unidos e grosso com a Venezuela. Foi o que disse a Grace Hoffman. E ela, continuando, disse aqui, olha, continuando, não entramos no mérito, na questão de ditadura, não entramos no mérito da ditadura, ele foi eleito dentro do marco constitucional, não nos cabe dar opinião, ele foi eleito. Então, no marco constitucional, na verdade, todo mundo sabe que foi uma fraude e 54% do povo que vota não compareceu às urnas porque sabia que Maduro iria fraudar as urnas de qualquer maneira, como o fraudou. Continuando aqui com vocês e continuando perguntando sobre a questão das relações exteriores, ela disse, não há lugar para Maduro numa celebração de democracia e de triunfo da vontade popular brasileira. O ministro disse ainda, isso aqui foi o ministro das relações exteriores que disse, a Grace Hoffman disse, não concordamos com essa agressividade política de boicote ao governo de Maduro. E ela disse mais, ela disse que o PT ia apoiar porque o PT concorda com ele, disse, não achamos que é de bom tom o PT ficar comprando briga com vizinhos, temos que ter solidariedade. Então, a Grace Hoffman botou aqui que a principal base de ele estar presente na posse do Maduro é porque tem que ter solidariedade. Então, observe bem, o PT não compareceu à posse do Bolsonaro porque disseram que o Bolsonaro é um machão, vai contra os princípios dele porque o Bolsonaro conta tudo o que eles fazem. Então, o PT não veio na posse do Bolsonaro, mas eles vão na posse do Maduro, ok? Então, eu daria até uma sugestão aqui, não sei se vocês concordam. Eu acredito que todos os petistas do Brasil, a esquerdalha do Brasil, poderiam aproveitar a saída da Grace Hoffman, a presidenta de vocês, para a Venezuela e todo mundo embarcar para a Venezuela, pessoal. Vão ter o Maduro como presidente de vocês que vocês vão ver que céu é a Venezuela, como é maravilhoso viver na Venezuela. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Olha que coisas, estrada perfeita, educação de primeira, saúde, ônibus, alimentação de primeiro grau. Pessoal, PTzá da esquerdalha, vão com a Grace Hoffman morar na Venezuela e tenham o Maduro como presidente de vocês, ok, meu povo? Que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes.